Fala aí galera do canal, tudo tranquilo, tudo beleza? Dicasinha de hoje, mais um videozinho aqui de uma dica muito boa para vocês Você que tem um celular que você está notando que a bateria dele está descarregando muito rápido Ou demorando muito para carregar Eu tenho uma dicasinha boa para você hoje, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai estar calibrando essa bateria do seu celular Para ela voltar como se fosse ao status zerado, como se estivesse formatando a bateria Primeiro eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter que fazer um procedimento Com o celular em mãos, você pega aqui e vai no discador do seu celular Apareceu o discador? Você digita asterisco, jogo da velha, 0228, jogo da velha Automaticamente você digitando esse código, esse é um código secreto do Android, tá? Automaticamente você digitando esse código vai aparecer essa tela aqui, ó Vai mostrar todas as informações da sua bateria Aqui mostra a voltagem, quanto que ela está agora, o nível, tá vendo? 25% Mostra... é como se fosse uma... mostra o status dela no sistema Android Aqui a gente vai ter que fazer um procedimentozinho Apareceu essa tela para você Vem aqui em Quick Start, aqui embaixo Digita que ele vai perguntar, ó Vai te dar um aviso se você quer realmente fazer isso Resetar a sua bateria Você vem aqui em OK A tela vai ficar escura Isso é normal, tá? Ele vai voltar aqui, ele já resetou a sua bateria Aqui vai aparecer de novo, você não precisa fazer mais nada Então tá... Agora a gente vai para o segundo passo, tá? Feito esse procedimento A gente vai... Vai vir um aplicativo Eu vou deixar esse aplicativo no link, tá? No link da descrição Para vocês estarem baixando Um aplicativo para vocês estarem calibrando a bateria de vocês, né? Existem vários aplicativos na Play Store Mas eu achei esse aqui mais interessante A gente vai fazer... vai dar uma verificada aqui Gente, vocês não reparam não que Às vezes eu esbarro aqui no meu tripé E ele dá uma balançada Aí a câmera balança um pouquinho Mas vocês não reparam não, tá? Porque é uma coisa meio que... Não é uma coisa tão profissional não Aqui ele está fazendo o procedimento Vai estar verificando a bateria A saúde dela, o status dela Tá vendo, ó? Esses pontinhos vermelho, laranja São algum problema que a bateria está tendo A gente vai botar aqui agora Verificar Vai otimizar Certo, galera? Agora vocês notem que Já está com 99% da saúde da bateria Ele geralmente não chega a 100%, tá? Porque a bateria Com determinado tempo de uso Ela vai perdendo a sua capacidade de armazenamento É, na verdade ela tem ciclo de recarga Aqui a gente melhorou Ele estava em 92% Não sei se vocês notaram Foi para 99% E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um like Não esquece de se inscrever lá no canal Para a gente estar fazendo conteúdo assim E dando algumas dicas para vocês Valeu É um abraço E valeu